Imagina que você tenha dois pais. Um dos seus pais, ele é instruído academicamente. Ele tem PHD, fez graduação de quatro anos em menos de dois e foi aluno das melhores faculdades que existem. Já o seu outro pai, ele sequer concluiu o ensino médio. Vamos imaginar ainda que os dois trabalharam duro a vida toda, só que um deles estava sempre em dificuldades financeiras, enquanto o outro se tornou um dos homens mais ricos do seu país. Se eu te perguntasse quem é o pai rico e quem é o pai pobre, a resposta é óbvia, né? Só que o óbvio está errado. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o pai rico na verdade não é o pai PHD, mas sim o pai que parou no ensino médio. E nesse Fimbook, você vai entender o porquê e principalmente como ele conseguiu fazer isso. É que ele entendeu que há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, já a pobreza, ela é eterna. No Fimbook Pai Rico, Pai Pobre, eu vou te ensinar os principais insights do livro e você vai entender como os ricos fazem para que o dinheiro trabalhe para eles, como fazer para construir ativos e fazer eles colocarem dinheiro no seu bolso. As pessoas entram num ciclo eterno de acordar e trabalhar e pagar as contas. Ofereça-lhes mais e eles sempre continuarão nesse ciclo, correndo que nem um rato corre naquela esteira sem se mexer. E por fim, eu vou tratar também da minha visão e da minha experiência de mais de 16 anos como investidor para te mostrar na prática como os princípios desse livro aqui funcionam. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e esse é o Fimbook Pai Rico, Pai Pobre. E aí E aí E aí E aí E aí